Olá pessoal, tudo bem? De novo, aqui na casa do Rafa, super cultivador de Platissérium de Arace, deu várias aulas do primeiro episódio que está aqui embaixo. Aqui é a continuação dessa visita, aqui a gente vai falar mais de Platissérium, dicas de cultivo... Quer me dar um beijo, linda? Tá querendo. Quer ir embora, quer ir embora, quer dono novo, quer papai novo. Não, tá bem emarrado ali, vai ficar... Justo, é. Ele é fruto, mas não sai voando. Ele é apegado. Então acompanha a gente nesse episódio que está também do Peru. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, essa é a tal da parede... Bom, uma das paredes, né? Porque aqui... Nossa Senhora. Aqui tem um pouquinho deles, viu? Sabe aqui, cara? É isso. Mas tem uma outra parede lá, que daqui a pouco eu já vou falar sobre isso, que é o predileto do homem. Ah, ali é... Ali, ah, derrete. Vixi. Vixi. Chega a faltar o ar. Mas aqui tem muito aprendizado, né, Rafa? Que... Sim. Bom... Quer começar por algum? O que te chama a atenção aqui, que você ama? Ah, que de cara, acho que esse e-link tá muito legal. Vou pegar ele aqui. Pega lá, pega lá, cara. E a gente tava falando... Essas folhas dele aqui é muito legal. É muito, né? Ele é abusado, né? Sim. É um platicérion abusado. Olha só essas folhas, como elas estão projetadas. Quase do meu tamanho, que não é muita coisa. Pra planta é, né? Não, tá lindo, cara. E tem uma desconfiança de que pode ser um bailey, né? Talvez seja um bailey. É. Enfim, tá realmente... Parabéns. Tá muito legal. Tá linda, tá linda. Esses dedinhos dele aí. Super linda. E essa folhona aqui, a folha fértil. Primeira folha fértil desse Platisserie Grand. Também tá incrível, né? Eu vejo todo dia, mas toda hora que eu olho, a gente fica... Não cansa, né? Não cansa. É muito bom isso aqui. Essa primeira frontal dele aqui... É a primeira, né? Ou já descartou alguma? É a primeira da vida dele. Da vida dele. Linda a planta mesmo. Eu vejo que você gosta, tá muito super bom, né? Ah, eu gosto. Tem alguns deles aí. É, aqui... Foi meu segundo Platisserie. Você pega a folha e joga em cima? Qual? Essas aqui no caso? Não, ele fica mesmo, segurando. A que cai aqui, geralmente, é da árvore. É da árvore, tá. Olha que lindo, hein? O... Agora o... Vande, né? O Vande. É o Vande, né? Sim. É o Vande, é. É a maior espécie, né? Entre todos os 18. É. E esse daqui. Isso é interessante de falar, ó. Porque a gente fala de super bom. Sim. Fala de Platisserie um grande, mas o soberano mesmo... Exatamente. E o tamanho é o Vande. É o Vande. E o Vande, ele não é muito disponível no Brasil, embora se encontre com a Denilson Arneiro, com o Ricardo, da Plastaria Santa Fé. Os contatos vão estar aqui embaixo, são todos amigos, confiáveis. Podem comprar, de olho fechado. Qualidade da muda é incontestável. Sim. É... Nossa Senhora, cada planta linda aqui. O que é aqui? Alcicórnio? Esse é o Alcicórnio Madagascar. Madagascar. E ali do lado é o África. O África, né? Eu tenho o toque, tá? Vou dar uma... Não, pode ir. É o vento. Ah, eu fico arrumando tudo aí também. Fala das duas características, né? O Madagascar e o África. Isso aqui. Aqui de cara. Ah, desfazerou só um... Perdão. Pode. Não se equivoquem. Aham. O que o Lambra vende não é o Alcicórnio. Jamais. Jamais. Passou longe. Passou longe. De novo, Alcicórnio, plantas assim diferentes, os contatos estão aqui embaixo, tá? Isso. Até o próprio Rafa... Você vende uma coisa ou outra? Algumas mudas excedentes eu vendo. Então, o Rafa é... Eu mandei o rock. Tem o canal dele lá, o Exótica Brasil, que não tá exatamente numa produção enorme de conteúdo atualmente, mas como tem muita coisa do passado, vale maratonar, vale se inscrever, ativa o sininho, que é a hora que ele publica alguma coisa, vocês vão ver. Vão ver lá. Então, aqui, Alcicórnio. De cara, a quantidade de bifurcações. Tá. O Madagascar, né? No caso aqui é esse daqui, ele tem muito mais bifurcações, ou seja, ele tem mais dedinhos, né? Tem mais dedos. Isso. Tem mais dedos. Polidáctilo. Isso. Muito bom. Exatamente. Já o África, ele tem... Mais moderado, né? Menos bifurcações e menos dedos. É. Tem uma grande bifurcação aqui, uma média aqui e menos dedos. Isso, exatamente. E ele também é um verde mais reluzente, né? Um verde limão. Um verde mais aceso. Limão mais claro, mais aberto. É que agora eles não estão num período de escudo, né? De mandar um escudo novo. Mas tá perfilhando, né? Aqui dá pra... Aqui tem um perfilhozinho. É, é. Tem um perfilhozinho, ele saindo. Legal. Bem tímido. Mas o grande também lance deles é o escudo, né? Esse aqui, ele é bem verde limão. Já esse aqui é um verde mais opaco. E pra quem tá chegando no mundo do Platycerium, o escudo ficar cinza, amarronzado, né? Isso. Ele é totalmente normal. A planta está viva, tem duto aquífero, né? Qual que é? Isso. O parênquima aquífera. O parênquima aquífera. É abrigo com você. Isso. Viu? Então, tecido... Eu sou... Quando eu gosto do negócio, eu sou nerd. Eu decoro. Sim. Quando eu não gosto, eu decoro porra nenhuma. Muito bom. Parênquima aquífera. É, o tecido é responsável pra armazenamento de água. Que quando a planta tá muito encharcada, que não é o caso aqui, mas quando você aperta um pouquinho com o dedo, transpira, sai água. Sai. E aí tu mostra que realmente a planta... Armazena ali. Armazena ali. Sim. O que que é aqui? Esse aqui é um híbrido exclusivo do Adenilson. Ah, qual que é? O São Mateus? É o São Mateus. São Mateus. Que é possivelmente um Platycerium Ciccorniafrica. Você pegou que tamanho? Um híri. O que que ele te mandou? Qual o tamanho que tava? Você lembra? Ah, ali tava, mas umas folhinhas de uns 20 centímetros. Ah, tava maior. Eu tenho um dele lá, o São Mateus, que agora que eu vi de perto aqui, dá pra ver, tem uma, parece uma pele de crocodilo. Isso. Verde. Tá vendo? Olha, e é duro, tá? Isso aqui é bem durão. Bem rígido. Bem rígido. E é linda. Assim, a formação dele tá linda. Só que o meu tá bem pequeno ainda, porque ele vem bem, bem pequenininho. Ele misturou muito o Healy com o Oscorner, né? É. Misturou bem. Ficou bem legal. E eu te perguntei quando foi o tamanho, porque será que o meu tá devagar com algum problema de cultivo? Aí eu ia te perguntar como que você tá tocando esse cultivo aqui pra tá essa planta tão bonita. É, então, como você vê aqui, eu tô cuidando dele igual o Alcicorne. Alcicorne. Então, aqui é uma luz indireta, né? Até pega aqui um solzinho direto, às vezes. Por aqui, certo? Isso. Eu preciso terminar, Lili. Tá. Pega um solzinho direto, ele tá gostando. Você vê que a folha tá projetada pra alto. Se tivesse muito na sombra, ela tava, né? Pra baixo. Então, você vê que ele pega um solzinho aqui. Tá indo bem, assim, ó. A gente vai falar daqui a pouco da diferença do cultivo de sol e sombra com bifurcatum, dois bifurcatum que o Rafa tem ali na frente. Um testezinho. Um testezinho que você fez. Que elucida muito bem isso, né? Até tem a planta nossa no jardim que parte do ano pega sol, parte do ano não pega sol. A que pega sol tá pra cima e a que pega sombra tá pra baixo. Então, é um empirismo necessário pro cultivo. Sim. Muito bonito. Então, São Mateus lá do Adnilson Arneiro. Grande cultivador, pratecerista, mestre também. Ah, que ele é. Gostamos muito dele. Muito demais. Bom, estamos andando aqui nessa parede maravilhosa. Me chama a atenção esse estemária. Antes de a gente andar pra cá. Ah, tá demais, hein? Esse estemária. Também é outra. Olha o tamanho. Parece encerado também. Ai, tô quase... Desculpa. Olha aqui. Não, pode ir. O patch de esporos aqui que tá juvenilzíssimo. Vai ficar escuro ainda. Uma coisa que me chama a atenção do estemária é essa coroa. Eu gosto muito da coroa estemária. Como eu gosto muito da coroa do e-link. Ficam altas, né? O que é esse Healy Excellent? Isso. Nunca vi isso. Me conta. Isso aqui é coisa do The News. Ele que me mandou pra cá. Ele me mandou uma coleção de Healy, cara. Lindo, lindo. Tem o Feliciano. Olha essa folha recortada. Não, e parece... Isso aqui vai ficar uma coisa de louco. Vai ficar lindo, mano. Vai ficar bonito. E tem o Magnificente, que já é um híbrido bem antigo. Híbrido não. Um cultivar bem antigo. Cultivar é antigo. É. Ali tem o Emílio. O Emílio. Repicado do Emílio. É. Ixi, ele mandou sete. Sete. E aqui é um Coronarium Devu. Isso. Eu tinha fixado ele assim. Né? Aí como eu vi que tava errado... Tava errado, é. Aí eu falei, ah, vamos só mudar o preguinho ali. Aconteceu isso comigo, o Coronarium também, em Filipinas. Ele tava totalmente em 90 graus, porque ele veio tequinho. Nossa, engana muito a gente quando é pequeno. Eu acho que fala sobre isso, que, né, o segredo do plantio de Platicellium. Quando você tem pelo menos uma ou duas basais, fica mais fácil. Fica. Fica bem mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque a basal, né, ela sempre sai de, de regra, todas as espécies, né, pra direita e pra esquerda. Sempre pras laterais, as basais. É pra cá... Nunca pra cima e nunca pra baixo. Nunca, nunca. Elas sempre vão abrir pras laterais, né, pra agarrar ali o tronco, né, na natureza. Isso. Então já dá um norte pra gente. Então aqui, por exemplo, então o que o Rafa falou? Tava assim. Isso, eu plantei ele assim. Quando saiu a segunda basal aqui, dá pra ver, dá pra fazer o zoom aqui, ó, dá pra ver ela saindo aqui pra esquerda logo, então ela não vai se corrigir, o Coronarium não é uma planta que se corrige sozinha e fácil. Então pra ajudar o cultivo, em vez de deixar assim que ela vai crescer na diagonal pra baixo, você dá um totózinho e ela fica pra esquerda, pra direita, esquerda, direita. Olhando sempre, tem que sempre buscar o meristema, né, que é o coração, né, que a gente chama de olhinho da planta, que tem que tá, por sua vez, acima das frontais. Então o olhinho ele vai subindo, o meristema ele vai subindo, subindo, vai soltando, as folhas vão ficando pra baixo e sempre uma basal pra esquerda e pra direita. Isso. Muito bom, isso é muito útil. Muito legal mesmo. E fora que, desta maneira aqui, ó, ficou bonitinho. É, até que ficou legal. Ficou bonito, ficou fora do padrão de quadradinho, com losango. Muito bem. Legal. Esse é um Horn Surprise que o Adenilson germinou de esporos. Olha só. O Horn Surprise também é um híbrido, certo? É um híbrido também. Alcicorne madagascariense. Madagascariense, Alcicorne com madagascariense. Isso. É, é uma planta interessante também, bonitinha. Bom, o que que aconteceu aqui, né? O Rafa tava com esse superbum, né? Tava indo bem, indo bem, indo bem. Tava grande. Sim. E aí ele foi definhando. Foi definhando. Por quê? Porque ele, conforme ele foi crescendo, conforme ele foi se desenvolvendo, ele foi também se distanciando da placa. É, a planta ficou... A que aqui já tá após o cirurgia. A gente vai mostrar pra vocês agora as imagens da cirurgia. Tá sem áudio por causa do problema que a gente teve. A gente vai falar mais ou menos o que aconteceu. Então, a planta tava distanciada. Tava distanciada, né? Então, o que acontece? A raiz que parte ali do meristema, ele não tava conseguindo alcançar o suporte. Então, a gente tem que tirar a planta e fazer um corte, né? Um corte de serrote. Então, a técnica do serrote. Isso, a técnica do serrote. A gente corta ali a base dela, né? Deixa ela mais próxima do suporte e fixa de novo. Fixa de novo. Isso. E aí, claro, faz umas opções estéticas. Corta uma folha ou outra aqui. Passa o serrote. Isso. Pra que a planta volte à sua potência. Isso. No caso, eu cortei, né? A gente cortou essas folhas pra evitar desidratação, né? Já que cortou um monte de raiz da planta, né? Que ela já tinha ali. Agora, ela vai emitir raízes novas, saudáveis e vai conseguir se manter nas próximas folhas. E qual que é o segredo, né? O coração da planta, como a gente falou agora há pouco, é o meristema. Exatamente. A vida dela tá concentrada ali. A vida dela tá concentrada exatamente aqui, ó. Nesse centímetro quadrado aqui. Exatamente. É daqui que emite tudo. Todas as folhas. Folhas, raízes, vai tudo saindo daqui. Tudo sai daí. Muito legal. Então, as imagens da cirurgia tá aí. O resultado é esse. Eu fui o instrumentador, tá certo? Que lindo. Pouco agressivo, mas necessário. Muito bom. Bom, Rafa, dando continuidade aqui nessa visita onírica, porque aqui é um jardim onírico. Não dá pra... Nessa estufa onírica que a gente também já viu no primeiro episódio. Link aqui embaixo. Que platos são esses? Conta um pouco da história deles. Exatamente, né? São plantas que... O legal, né? Tem história, né? Tem história, né? Todas elas têm história. Esse aqui é o Mr. Diddle, né? Que foi trazido, né? Pelo Pedro Russo. Isso. Na década de 70, 80, agora não vou saber exatamente. E possivelmente é um híbrido de bifurcato com veite. Não é? Tem toda uma... Tem ali essas cartas. Parece, né? Você olha pra folha, você vê pelas nervuras, né? Por tudo parece uma coisa e pelo formato parece outra. Também pela coroa, enfim. Isso, é. Então a gente deduz que seja. Não dá pra saber exatamente. Pra ter certeza absoluta, só no DNA, né? Só teste de DNA. Não tem jeito. Lá no ratinho? Tem que levar no ratinho. Pra saber quem é o pai e a mãe. Mr. Diddle. Eu tenho o Mr. Diddle, também tá lindo. O meu é... Esse aqui também tá super... Tá perfilhando aqui. Dá pra ver. Tá perfilhando aqui embaixo. Dá pra ver aqui o perfilho. Saindo tudo que é canto aqui. Adorou o cultivo. Parabéns. Esse aqui foi um presentão da Dra. Vilma. Lá de Indaiotuba. Dra. Vilma. Famosa Dra. Vilma. Nossa, grande colecionadora de platissérios. Tem plantas lá enormes, décadas já. Legal. Legal. E pra mim, o Diddle lá em casa, ele vai super bem no sol esturricando. É. Por isso que eu acho que ele tem um grande traço de veide também. Ele vai super bem. Tem bastante tricomas também aqui, ó. É, é. E do lado dele aí? Do lado dele é a lenda, né? Tá meio judiadinho, eu preciso tirar ele daqui. Esse é o platissérium Pedro. 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 Olha que legal as bifurcações dele. Super, né? Parece de miniatura, mas... Sim. E é um platissérium que a cultura japonesa asiática gosta bastante, né? Gosta bastante. Ele faz bastante sucesso lá. O Pedro e o Celso, né? Foi muito premiado lá essas plantas já. Por quê? E aí você vê, né? Olha pra estética japonesa, que eu admiro muito. Sou consumidor dos produtos da Nivac, que eu indico bastante. Mas olha, a estética dele tem essa coisa mais diminuta, né? Os japoneses que são os mestres em bonsai, daria pra dizer que isso aqui é um bonsai dos platissérium, né? Tem umas versões... A Nans aqui tem uma semelhança aqui. Eu acho que tem uma estética maravilhosa, né? É muito legal. É uma planta muito legal mesmo. Parabéns. Olha, a gente falou isso já algumas vezes. Eu falo isso. O Rafa também. E não querendo polemizar, porque não é o ponto. Mas a gente celebrar quem veio antes é sempre muito importante. Mas celebrar também a ciência é muito importante. Então, é claro que tem uma parte que só o DNA responde e tem outra parte que o empirismo muito observado, ele pode responder. Qual que é o ponto? Muita gente chama de We Link Pedro e We Link Celso. Porque eles, talvez, quando fizeram o cultivo lá e quem souber a história real, por favor, comente aqui embaixo, chame a gente no WhatsApp, conte a história. A gente já ouviu algumas histórias, né? Sim. Mas quando você olha pra planta, ela não chama tanto a atenção pelas características de We Link. Ela tem uma característica, obviamente, ela é híbrida, né? Mas ela puxa pra um veite, ela puxa pra uma coisa mais... Menos We Link. Então, quando a gente fala, às vezes, em discussões, ah, We Link Pedro, We Link Celso, e, putz, eu falo assim, pra que a gente vai vender um carro conversível pro lugar que chove todo santo dia? O dia inteiro. Não vai funcionar. Aquele carro não vai ser útil lá. Mas quando você cultiva uma planta que ela tem uma característica de umidade ou de um tipo de cultivo específico, e você fica naquele cultivo que não é o mais adequado pra aquela planta, você não vai tirar o melhor dela, né? Então, essa é a luta. Por isso que a gente chama de Platiceum Celso ou Platiceum Pedro, porque é uma homenagem a esses caras, mas dando a denominação mais correta, que não é necessariamente um We Link. Eles não estão mais aqui pra explicar pra gente, quem souber da história, de novo, nos explique, nos conte, mas a característica da planta, ela não parece ser exatamente de um We Link. Mas, também pra cravar isso, quem somos nós? Teria que ser DNA. Então, fica aqui só uma reflexão do empirismo versus ciência versus cultivo e um agradecimento imenso a esses monstros que vieram antes da gente, Pedro, Celso... O Esdraporto também. O Esdraporto. Peça fundamental, né? Inclusive, segundo o Luiz Neto, foi ele o criador do Kit Chakud. O Esdraporto. E, então, o Carlos Tatsuta pegou essa planta e levou pra Ásia. E lá eles denominaram Kit Chakud. Nem o próprio Esdra trouxe esse nome. Ele só cruzou ali o... Geralmente é acidentalmente, né? Geralmente é acidental. E, então, essa planta foi introduzida na Ásia, mas a origem brasileira também. Pois, brasileira. Que legal. Então, o Brasil é um grande polo, replacério, e a gente não tinha essa ideia antes. Não tinha essa ideia. E o caso do... É o Celso Tatsuta. Explica? É, eles misturam bastante, né? Eles misturaram. Primeiro, porque os japoneses é um povo que é muito grato, e isso a gente tem que realmente louvar e agradecer. O Tatsuta levou o E-Link Celso pra lá, né? O Platzerium Celso pra lá. E aí, os japoneses colocaram o nome de Platzerium Celso Tatsuta. Tatsuta. Só que o Tatsuta, ele só foi o cara que... O mediador. Ele levou a planta. Exatamente. É a mesma coisa que eu trazer as rosas do David Austin pro Brasil, como eu faço, ou fazia, porque não tô trazendo mais, que eu trazer na mala e chamar de David Austin Allen McIntyre. Só porque eu trouxe na mala. Não é justo, né? É David Austin. Eu só trouxe. O crédito é do dele lá. É dele lá. E, inclusive, tem marca registrada, então eu não poderia nem brincar com isso, que eu vou preso. Processão. Brincadeiras à parte, é só porque existe essa questão no mundo do Platzerium e vale a pena discutir. Vamos andar pra lá? Porque lá tem um paredão maravilhoso. E lá tem o Platzerium predileto do Rafael. Muito bem. Mas antes, tem uma paradinha aqui, que temos um estemário aqui na árvore, né? Tem. Uma mudinha que eu tirei daquela matriz grandona que a gente viu. E ela tá aí faz um ano. Um ano e um dos vizinhos. E gostou da árvore, né? Gostou demais, que ela já tá... Os escudos, por exemplo, tá bem maior que o da matriz já. Então é a criatura que tá maior do que o criador. Exatamente. Muito bom. Nesse caso aí, o filhinho já cresceu mais que a mãe. Ô, Rafa. Que bifurcato é esse, hein? Então. Deixa eu pôr na... Tipo na fogueira aqui. Na fogueira mesmo, né? Então não dá pra saber exatamente, né? Tem, assim, o pessoal que conhece, né, diz que pode ser o bifurcato bauruze. Ele foge um pouco, né, do bifurcato comum por causa da altura da coroa. Ele é. Ele tem uma coisa meio espichada, né? Sim. Ele tá diferente do bifurcato comum. Lembra, né? Parece que tem traços, mas vai saber o que que é, né? Vai saber. Deve ser um híbrido. Com certeza deve ser um híbrido. Essa coroa mais pronunciada, mais longe de linha, né? Sim. Bem legal. E do lado aqui temos um coronário. Certo? Isso mesmo. Um coronário malaio. Malaio. Um dos maiores, né, das variações. Linda planta. Esse daí sofreu um pouco, né? O estresse, que eu coloquei ele muito na sombra, depois coloquei no sol. Aí a planta estressou e agora tá se recuperando. Tá indo legal. Só pra ter uma noção aqui, ó, o malaio. Oi. Tamanho dessa criatura. Tonto. E me dá uma dica de cultivo aqui, de coronário, cara. Coronário, ele é um pouquinho complicado no começo, né? Ele vai exigir um pouquinho mais de... de umidade no ar, né? No ar. Quando ele é filhotinho. Só que é o mesmo esquema do Hidler. Se você molhar muito, você vai matar a planta. Vai matar. Então tem que deixar úmido. Levemente úmido. Substrato. Substrato. Levemente úmido. Mas umidade do ar alta. 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 Depois, conforme ele for ganhando tamanho, né? Que é uma planta que fica bem grande. Ele já vai aguentar a corrente de ar, né? Melhor. E vai crescer tranquilo. Vai bem. Só que aí continua a regrinha lá da água, né? Não molhar muito. Legal. Molhou muito. Vou aproveitar que o Elemaria está aqui com a gente. Quem está começando agora, o que você diria que é a maneira de se diferenciar rapidamente o Elemaria de um Elefantotes? Assim, rapidamente, na primeira vista, a gente observa essas... Terminações da folha, né? Isso, exatamente. Da frontal. Essas bifurcações, né? Entre aspas. Esse franzido acentuado, né? Um babado aqui. É. É assim, dizendo assim, em outras palavras, ele não é contínuo. O Elefantotes, ele é contínuo. Ele não tem incidente. Não tem isso. O Elefantotes, no caso, ele seria uma folha totalmente completa aqui. E levemente abaulada na ponta. Isso. Já o Elemaria, ele tem aqui os babadinhos e tudo, essas reentrâncias. E elas são bem proeminentes. Muito bom. E é também a quantidade de tricomas, né? O Elefantotes não tem esse tanto de tricomas aqui. Que vem da planta-mãe, o Andinum, certo? Exatamente. Que vem do Andino, que a gente já viu lá no episódio anterior, né? Que ele é bem peludinho. Exatamente. Bem peludinho. E, claro, quando a gente olha pra coroa, não dá pra dizer que não tem um parentesco aí com o Andino, né? Exatamente. Uma ela bem pronunciada, né? Muito bom. Projetada pra cima. Muito bom. Porque a gente, às vezes, no começo, né? Ela tá começando o cultivo, não entende exatamente a diferença do Elemaria pro Elefantotes. Pro Elefantotes. Por conta da... A gente acaba focando muito na frontal, né? Nessa fértil. Nessa folha larga, assim. Ah, Elefantotes. Tudo Elefantotes. Não, mas esse é um Elemaria. Já várias pessoas vêm me perguntar o que tá acontecendo com o Elefantotes, né? E eu fui ver lá... Não é Elemaria. Elemaria. A gente fica até sentido de falar, ó, não é Elefantotes. Embora seja uma pergunta linda também, né? Essas má notícias, né? Mas a gente tem que fazer. Tem que ser técnico. Pra pessoa não ficar enganada, né? É. Muito legal. E nessa árvore aqui tem mais... Mais algumas coisinhas. É, fora a sistemária, tem aqui... Esse aqui é um... Superbum, né? Lindo. Australiano. Australiano. E eu sei que você parou uma planta ali. Conta um pouco disso que você separou aí. Separei aqui um irmão desse Superbum, né? Um irmão que... Mesma época? Mesma época. Perfilhos iguais. Isso. De mesmo tamanho. De mesmo tamanho, mesmo porte. Só que... Esse aqui tem quanto tempo? Esse tem aproximadamente 3 anos. E esse também tem 3 anos, certo? 3 anos também. E ali a diferença de tamanho, né? Então esse aqui, este aqui ficou com nanismo. Exatamente. É um Superbum anão, aparentemente, né? Aparentemente é anão, né? E como que a gente pode ter certeza? A única forma é esperar a folha fértil dele vir. Se ela ficar pequenininha, compacta também, é uma evidência. Mas para ser geneticamente decretado que ele é um anão, as plantas filhas dele, de esporos, também tem que vir anão. Ah, é? Exatamente. Olha só. Se vier em anão também, ele realmente é um anão, é uma mutação dele. E aí, então, os esporos vão reproduzir plantas anãs. Plantas anãs, igual essa daqui. Se novo, é outra mutação, né? Olha, só que coisa mais simpática, né? Fofo, fofo. Muito legal. Bem legal. Bom, essa planta anã veio daquele muro famoso, que foi o início do primeiro episódio. Exatamente. Ele estava bem guardadinho lá. Muito bom. Então a gente, vamos lá para aquele muro? Vamos voltar para lá. Boa. Bom, pessoal. Continuando aqui as gravações, com a presença de Nala Ekenai. Bom, continuando aqui nesta parede famosíssima, aqui com a Nala, que não quer deixar de aparecer de jeito nenhum. Linda de morrer. Ai, meu Deus do céu. Rafa, conta para a gente aqui, qual que é a experiência que você fez com o bifurcato? Sim, né? Então a gente fez a experiência da luz, né? Bifurcato. A gente usa o bifurcato, ele é mais comum e cresce muito bem, né? Então, esse aqui já tem um ano, mais ou menos, que ele está aqui. A gente tirou dois perfilhos idênticos da mesma matriz, do mesmo tamanho, no mesmo dia e plantamos. A adubação foi a mesma coisa, a hidratação, tudo igual. A única coisa que foi diferente é a luz, a luminosidade aqui foi diferente. Esse cara aqui, esse exemplar, não pegou nenhum sol direto, nada de sol direto, foi só claridade, né? Então ele fica aqui embaixo do beirãozinho, em onde ele recebe só claridade e não recebe luz solar direto. Que foi o contrário da outra planta. Essa aqui foi ali e já está seca. Planta irmã dele, foi tirada no mesmo dia, na mesma época, só que essa, vou tirar aqui, está muito mais desenvolvida, né? Desenvolvida. E tem essa coisa das folhas ficarem mais eretas, né? Mais eretas. E olha aqui também. Olha só. Ela atingiu a maturidade. Mais rápido. Muito mais rápido. Ela perfilhou mais rápido. Estímulo de sol. Estímulo de sol. No caso do bifurcato, ele resiste muito bem o sol. O complexo bifurcato como um todo, né? Sim, exatamente. Só o e-link que dá aquele... Pra rustificar, demora um pouco mais, sofre mais com o sol. Ele tem que aclimatar muito bem pra ele, aí sim ele resiste muito. Tem que ter um pouco de cuidado com o e-link. Não é direto. Esse que é o seu ponto, né? Isso. Filtradinho, ele vai muito bem. É, é isso. Isso comprova que todos os platicérios, independente da espécie, de híbridos e tudo, cultivares, todos eles precisam de grande luminosidade, uma alta luminosidade, né? Independente de qual seja. Aí tem uns que vão melhor no sol e tem uns que vão melhor na meia-sombra, mas luminosidade sempre alta. Mas luminosidade sempre... Pra sério, não dá certo em sombra. Não dá certo em um lugar muito sombreado. Esse mesmo que ficou num lugar que pega a claridade indireta, já tá bem pouco desenvolvido. Olha a diferença das plantas, né? Olha a diferença. Mesmo período, mesmo cuidado, mesmo tipo de fertilização. Sim. São duas plantas que parecem completamente diferentes. Parece que são espécies diferentes, inclusive, né? É, é. Mas não, foi só estímulo de luz que deu aí a diferença deles. Muito legal. Então, só mostrando aqui os esporos que este não tem, né? Não tem. E o que ficou no sol tem e já tá aí soltando. Soltando. Muito legal. É empirismo, né? A gente vai conhecendo as nossas plantas à medida que a gente vai cultivando, né? De uma maneira geral, assim, quais plantas que você fala, putz, essa pode ir pro sol? Pode ir pro sol. Sem dúvida nenhuma, o veite. Veite. O veite, ele pode, sem dúvida... Bifurcato também. Bifurcato também. Que é o caso aqui, né? Enfim, tá no sol. Alguns híbridos vão bem em sol, inclusive. Vão bem em sol. Platiceiro Healy também vai muito bem em sol. Healy vai bem em sol. Só que eu, assim, eu, eu acho ele mais bonito em um lugar mais claro em vez de sol direto, né? Que fica aquelas folhonas grandonas, que é uma característica legal do Healy, né? Mas ele vai bem em sol também. Vai bem em sol também. Esses três, pode ir sem medo. É. Quais que, você fala, putz, precisa de altíssima umidade do ambiente? Platiceiro Healy. Healy, certamente. Madagascariense. Madagascariense, Healy. Elise. Elise. Elise também precisa. Eu acho que esses três são os mais exigentes quanto a umidade. Aí meio termo. Wilink é um meio termo? Wilink é meio termo. Wilink é meio termo. O elefantotes também, sistemária. Esses africanos são meio termos, né? Pra umidade do ar. Como que fica o elefantotes pra você aqui na questão de dormência? Questão de dormência? Eu mantenho ele úmido. O substrato sempre úmido, aí ele não dorme. Ele não dorme. Ele já falou sobre isso em outros episódios, vale repetir na presença de um especialista, pra ele me corrigir se eu falar bobagem. O elefantotes, ele tem uma questão de dormência, não por conta da temperatura, mas sim por conta do tempo seco e do substrato seco. Então se chega num momento do ano, né? Outono, inverno, o substrato seca, ele de fato pode entrar em dormência, assim como o valiche. O valiche também entra em dormência. E quadro de cótomo também. A dormência do valiche e do quadro de cótomo, elas são mais rigorosas, né? São mais, como posso dizer assim... Profundas. Intensas, né? Profundas, intensas. Legal. O elefantotes, ele tem uma semi-dormência, ele seca tudo ali, né? A furinha dele murcha. Em gruvinha. Isso, aí você molha ele de novo. E vai. Rapidinho ele já volta, parece uma esponja. É, uma coisa que, numa troca que eu tive com outro mestre aí, que a gente vai conhecer em breve aqui no canal, o Luiz Neto, que eu troquei bastante WhatsApp com ele já, o aprendizado que ele deu é que o elefantotes, ele até provoca uma dormência a certo momento do ano, pra que a próxima estação de escudos seja mais pronunciada. Exatamente. Ele meio que dá uma força, né? É. Pra planta, um vigor pra planta. Exato. Você já ouviu falar disso também. Legal. Que outras plantas, além da sua predileta, que a gente vai falar já já, qual outra planta você destacaria aqui do seu cultivo, seja aqui ou lá na ponta, tem acho que lemoineia ali, né? Que eu posso destacar aqui, tem duas lendas, né? Ninguém vai olhar aqui, não pode olhar aqui. Tem o Pedrão aqui, ó. Outro aqui, então. Isso. Que no mercado conhece como o E-Link Pedro, mas é um Platzerium Pedro por características. Platzerium Pedro. Que a gente falou até de puxar um pouco aí pra um Veit, quem sabe, né? Isso. O Veit, ele aqui é bem proeminente. E esse cara já atingiu a maturidade, já tá vendo os poros. Até que saindo aí um pouquinho. Olha aqui o dedinho dele, né? É bem irregular, né? O dedinho dele. Irregular, mas ele tem essa coisa mais... Diferente do Diversifolion das outras espécies, ele é mais fininho, né? Sim. É irregular, mas é fino. E não é à toa que os japoneses gostam tanto dessa planta, né? A coroa dele é bem bonita. Ela é bem diferenciada dos Veit e espécies, né? Ela forma meio que uma tocha. Parece que é uma tocha. É, parece uma tocha mesmo. Então fica bem... Essa planta adulta, ela fica muito bonita. Aqui um Lemoinei, tá bonito pra caramba assim, né? Tá bonito, tá lindo. E o substrato, ó... Ó, pega de perto aqui, ó. Vem de perto, né? Vamos pegar o áudio também, ó. Isso aqui, esse... Coisa seca, esturricada. Quem vê isso aqui e fala que é sambar, vai matar a planta. É, mas não vai não. Não vai. Mas olha que conformação linda também, o Lemoinei, característica de... Da frontal, né? Os esporos também é uma planta já mais amadurecida. Também perfilha bem, né? Perfilha bastante. Inclusive, já... Já arranquei todos os perfilhos que tinha aqui. Perfeito. Fez a manutenção. Você fez um gancho que eu ia puxar, perfeito. Eu aprendi com o Rafa, né? Até eu... Pra algumas plantas eu puxo isso mesmo. Que é você pegar o potencial da planta no indivíduo, né? Você... Ela tá aqui solando, né? Ela tá linda, sozinha. Não que quando ela perfilha não fique bonita. Também fica bonita. Mas o perfilho acaba dividindo a energia da planta mãe. Isso, exatamente. E tira o potencial de beleza da planta mãe. Sim. Então quando você tira o perfilho no tempo certo, até pra doar pra amigos, pra vender, o que quer que seja, você faz dois bens. A planta indivíduo novo passa a ter uma vida nova solo. Sim. E a planta mãe tá preservada na sua potência. Então, e quando você olha uma peça assim, parece uma obra de arte, né? Parece. Ela é realmente... Putz, tá maravilhoso. Ela atingiu aí o seu auge, né? A gente observa muitos japoneses fazendo isso, né? Eu vi depois que o Rafa me chamou a atenção pra esse tipo de cultivo. Olhei lá, os asiáticos fazem isso muito bem. E tem o porquê. Realmente é uma planta que ela individualmente é linda, linda. Outras ficam melhor em colônia. Mas, parabéns. Bom, e Rafa, qual que é esse aqui? Esse aqui tá bem bonitinho, né? Esse aqui é um... Ele é chamado de Wilink Dona Vera. Wilink Dona Vera. Pelo que eu entendi, parece, né? Não vou falar com certeza, mas parece que ele é uma planta irmã do Pedrão aqui em cima. Surgiu ali na mesma época, se não me engano, ou até na mesma sementeira, não é com certeza. Mas parece que foi isso. E essa planta, no caso, foi lá pro Luiz Neto, né? Ah, Luiz Neto. Isso. Que tá no Rio de Janeiro. Inclusive foi um presente dele, né? Essa planta aqui. Dizem que todos os caminhos levam a Luiz Neto. Sim. Falou pra lá de sério, isso... É, Luiz Neto é uma lenda. Vai cair lá. Não tem jeito. E muito legal aqui também... Essa... Posso tirar? Será que faço? Pode. Esse tipo de cultivo, né? Pra que, com o tempo, o Rafa consiga tirar aqui os perifírios também. Enfim, é uma maneira de cultivar bonita, esteticamente bonita e funcional, né? Sim. É linda, linda. Fica bem legal. Muito legal. A intenção é ter bastante espaço dele também pra ter um enraizamento muito forte. Forte. Forte e pra que ele desenvolva ali o... Todo lugar. O meristema dele. O meristema fique bem desenvolvido. Fique bem forte. Exatamente. Pra dar folhas bem grandes. Essa é a ideia desse... E, consequentemente, vai perfilhar pra todo lado ainda. Vai, vai. E, meu amigo, o que você faz de fertilização? Aqui eu só uso o osmocote. Osmocote 15,912? 15,912. Tá. Que é um osmocote mais voltado pra nitrogênio. Que é o crescimento da planta. Que não tem por que a gente usar o fósforo. Aham. Que é... Pra florescimento. Floração e fitificação. Isso. Então, 15,912 tá indo muito bem aqui. Tá desenvolvendo legal. E foliar eu uso o Ciacrop. Ah, Ciacrop, tá. Ciacrop. Tem um cheiro de mar bem forte, né? Sim. Tem um cheiro de alga, né? Alga, peixe. Peixe. Ele é bem forte mesmo. E é super concentrado, não? Super concentrado. Tem que usar bem fraquinho. Com que frequência? Porque ele é um hormônio até, inclusive, né? Ele é usado muitas vezes pra ressuscitar plantas semi-mortas. Semi-mortas. E você usa com qual frequência? Eu uso uma vez por mês. Uma vez por mês. O Ciacrop. Ciacrop. E osmocote... Osmocote, ele é de 12 meses. 12 meses. Eu coloco aí e esqueço. Tá. Coloco atrás da coroinha aqui. Da coroazinha, é. Legal. Muito bom. Conforme vai regando, ela vai adubando. Pra ir pro finalmente desse episódio... Sim. Qual é a sua planta predileta dos platicérios do seu cultivo? Platicérios dos platicérios. O seu cultivo. Qual que é? Ou dos platicérios dos platicérios? Ah, eu acho que... Por enquanto, esse cara aqui. Esse cara que pega você, porque você é o dono. Vai cair na mão da minha mão. Tá um pouco estranhozinho, mas é esse cara aqui. O platicérios veit, Alburn River. Alburn River. Alburn River, pra quem não sabe, é uma região, é um rio da Austrália, que é o rio Alburn. Portanto, é um platicérium australiano. Australiano. Bom, meu amigo, e por que que este Alburn River, veit, Alburn River, é tão especial pra você, cara? Então, o que me chama a atenção nele, que de todas as espécies, o veit, ele tem esse aspecto esbranquiçado, né? Que isso faz com que ele seja uma das espécies, se não há, a espécie mais resistente de todos os platicérios. Se você pensar que isso é uma samambaia, e ele pode resistir até dois anos sem chuva, né? Olha só. Então, você vê que é uma planta super forte. É dois anos sem chuva, não significa que ele não pegue as gotículas do orvalho via os tricomas pra hidratação. Essa cor esbranquiçada é devido à quantidade de tricomas que ele tem, bastante, que absorve as gotículas de orvalho, né, da noite. Como ele habita um lugar de semi-deserto, então a noite sempre tem ali um orvalhozinho, então ele consegue sobreviver com isso, com o mínimo. Outra característica legal são essas pontinhas aqui da coroa, bem delgadas, né? Bem delgadas, parece a folha frontal mesmo, né? Isso, parece a folha frontal mesmo. Bem delgada aqui, que é totalmente diferente dos outros, né? Os outros veintes. Que legal. Ele é bem legal. Lindo, linda, linda escolha. Sem contar o aspecto que ele tem de... Ele fica bem ereto aqui, as folhas ficam bem pra cima. É. Isso é uma característica que me chama muita atenção, eu gosto bastante. Bom, o meu obo river também tá, enfim, tá um bebezote de tudo, ele é lento, né? Lento. Uma planta lenta. Lento, isso aqui tem que ter bastante paciência. Acho que uma coisa que, não sei se é via de regra, mas vamos lá, vou arriscar aqui uma frase de efeito, pra ir pro final desse episódio. As plantas que tem uma resistência maior à falta de água, tem um desenvolvimento mais lento. Mais lento. As plantas que tem uma abundância, a colocásia, que você enche ela de água, ela é bem rápida. Bem rápida. Uma leucocásia, que é da semente até a maturidade, é oito meses. Oito meses? Oito meses. Porque sem top de água. Top de água, é. Enfim, tô fazendo uma generalização aqui, obviamente, mas eu sinto os veintes, no geral, os que eu deixo esturricando no sol, porque eles gostam da secura, eles são mais lentos do que outros. Sim, faz todo sentido, né? Eles focam mais em sobrevivência, né? Sobrevivência. Eles armazenam, né? Até por isso que eles perifiliam rápido. Sim. Eu tenho um veinte que, ele tem mais perifilho do que tamanho. Sim. Bom, meu amigo, segura a sua planta aqui, parabéns. Eu acho que tem uma coisa de gosto, primeiro que eu alinho com o gosto aqui do Rafa, mas tem gente que gosta de tolceira, gosta de planta que dá perfilho e deixa lá a colônia, que também é lindíssima, tá tudo certo, né? Aquela moita. É, uma moitona, né? Ou pega o próprio superbo, o Vandei, o grande, o super grande lá, que a gente filmou no episódio do Dr. Ronaldo Goldmann, que tá aqui na descrição desse episódio também. É, super simpatia, homem de primeira linha. É, ele tem lá um platicênio super grande, né? Que é, enfim, uma planta enorme, maravilhosa. Eu adoraria ter em casa, um dia eu vou negociar com ele o dele. Mas, tá lá. Tem beleza no miúdo, né? Nessas plantas aqui que são, é, é, como os bonsais, né? Compactas, né? Compactas. Tem platicênio grande, é, entre aspas, anão, que o Luiz Neto também ensinou pra gente, que é da região de Luzon, é, lá na Ásia. Então, que é uma variedade Luzon, né? E não platicênio grande, anão. Entendi. Que é compacto. É lindo, como esse seu superbo, que tá compacto. Sim, tá compacto. Ai de tudo, ai de todo, tem de tudo nessa vida de platicênio. Quem quiser, encontre o seu. Bom, Rafa, muito obrigado pela segunda visita. Segunda visita. A gente testou esse áudio umas 213 vezes, funcionou. Até o momento. Então, não vai ser esse o problema. Esse episódio tá chegando no final. Brigadíssimo. Se você curtiu, se você gostou das ideias estéticas, dicas, rega, tudo que a gente falou aqui, dá sua curtida, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deem uma olhada na Exótica Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você me permitir. O canal do Rafa também tem no Instagram. É um mestre que a gente tem com muito carinho e esse episódio chegou ao fim. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.